E aí pessoal, tudo tranquilo? Paulo Ferrovias na área e hoje estamos aqui novamente no bairro Tirol, aqui na região do Barreiro em Belo Horizonte galera No vídeo de hoje vamos acompanhar mais um translado de três novíssimas locomotivas 0KM da empresa Rumo São locomotivas do modelo ES44ACI Essas locomotivas foram feitas aqui em Contagem, Minas Gerais, na fábrica da Webtec e estão indo para São Paulo Aí quando a locomotiva sai 0km, ela vai pelos trilhos da MRS O trem está vindo no trem de prefixo KER, que ele inclusive está com uma locomotiva ES44 também e uma locomotiva C30 O vídeo está bem interessante, então já assiste esse vídeo até o final que está bem interessante Se você curte Ferrovias, já se inscreva no canal, se você não for inscrito que tem muita coisa legal para sair pessoal Estamos sempre registrando as novidades da Ferrovia Então, bora acompanhar! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E já clica aqui embaixo no botão de inscrever-se. Então agora é de você conhecer e aprender bem mais. Eu te aguardo nesses vídeos. Um forte abraço. Tamo junto. E até a próxima parada.